Chorando e se perguntando se já chega a sua hora Da escuridão eu venho com a evolução Pra que no fim de tudo eu possa cumprir minha ambição É uma cara de pedra eu criei com as minhas mãos Seus blefes contra mim saiba que não funcionarão Tudo ou então não me importo de quebrar um mero acordo Se tudo que eu preciso no fim for concretizar Mesmo que cê até te diga que tá tudo planejado Não vai ter nenhuma forma de cê poder me ganhar Minha nome não conta no mesmo processo Voçando nenhum dos seus companheiros eu vou deixar de safar Sabe que não vai funcionar pode até tentar prever Mas seus golpes nunca irão me acertar Veja como eu sou divino Nem mesmo o sol brilhará mais que eu Através do rubi com meus olhos eu vejo Sou o único apropriado pra ser um deus Mesmo após tantos anos Em evolução essa forma eu pude alcançar Olha como eu sou perfeito Um sem nenhum defeito que faz até mesmo O brilho do sol se ofuscar